No vídeo de hoje, eu e o meu querido amigo Jack, iremos sobreviver em um bloco no Minecraft. Mas como vocês estão vendo, não somos exatamente nós. Nós iremos sobreviver em um bloco do Minecraft como Animatronics. Isso mesmo, nós vamos quebrar esses blocos, sobreviver, criar uma ilha e uma casa, tudo como Animatronics. Então se vocês querem ver como que vai ficar isso aí, e ver se nós vamos morrer muito, venham conosco! E aí, galera, o que eu falei, Speed? E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E seguinte, galera, antes de começar a nossa aventura de hoje, eu quero pedir para todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora, e não for inscrito, sério, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda muito! E também deixe o seu like, caso vocês gostem desse vídeo, porque aí eu vou trazer mais e mais vídeos para vocês, beleza? Então, mano, eu estou aqui com o meu querido amigo Jack, e Jack, você está devidamente pronto para sobreviver como animatronic aqui, velho? Eu estou, na verdade, meio nervoso, porque são duas pessoas grandes em um bloco no Minecraft. É, então, eu acabei de perceber uma coisa, Jack. É, você está batendo. É, vai ser muito difícil de quebrar o bloco, velho, olha isso aqui. Meu Deus, nós estamos muito ferrados. Ai, calma, você pegou. Calma, 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 eu estou pegando, e aos poucos nós vamos criando, Jackinho, olha. Beleza. Já vai andando para o lado. É, aí é que está, eu estou com medo de andar para o lado, porque, para quem não sabe, isso aqui é uma addon, e é nessa addon. Eu e o Jack, nós ficamos montados nos animatronics, e como vocês estão vendo, está saindo partícula de poção, velho. Ou seja, é muito fácil de morrer aqui, velho, mas relaxa, Jackinho, aqui, consegui, ó. Relaxa, relaxa. Não, não, vira para lá, Fred. Vira para lá, Fred. Calma. Ai, consegui. É, tem que ser na velô, tem que ser na velô. Ai, tá bom, vamos esperar o Fred virar para lá. Ai, meu Deus, que agonia que está, velho. Meu Deus, onde é que, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo colocar um bom. Tentou trobar para mim. Aê, boa, menino. Calma, calma. Aí, beleza, agora está, agora, agora está mais fácil. Relaxa, relaxa, tudo sob controle. Agora, me ajuda, vai quebrar esses blocos aqui também, vai. Vai quebrar esses blocos junto comigo, e vamos ver. É que às vezes tem hitbox que vai em você, tem vezes que não vai. Ai, ai, vai bater. Tá bom, eu parei, 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 parei. Olha, está ficando cada vez mais complicado, porque quando você começa a cavar aqui com um animatronic, cara, começa a complicar muito, por causa que você demora um ano. Você que pegou o bloco, agora que ele dormiu? Eu peguei, eu peguei. Ah, tá. Já pensou se o bloco cai? E se for um bloco de madeira e o bloco de madeira cair lá embaixo? Eu choro. Eu também irei chorar muito, velho, mas muito mesmo. Mas beleza, olha, provavelmente, velho, nós vamos ter que construir pelo menos uma única casinha aqui, velho, pelo menos nesse vídeo, Jack. Nós vamos ter que mostrar as nossas habilidades de minecraft. Ai, não vá de mim, eu tenho medo. Vai tentando quebrar de alguma forma ou algo assim. Eu estou tentando aumentar o tamanho do negócio, mas está difícil. Tá, ah, por isso que está virando toda hora. É. Ô, Jack. Eu peguei. Ah, tá. Ah, dropa para mim, bem no chão aqui, ó. Boa. Aqui. Opa, beleza. Agora, nós vamos precisar... Ih, rapaz. Calma. Olha. Veio pedra. E a pedra, aparentemente, Jackson. Ah. Nós vamos ter que quebrar a pedra na mão. Ah, não acredito. Sabe por quê? Por que que veio? Porque não tem madeira suficiente. Isso, veio. Não tem madeira suficiente, cara. Que que é isso, velho? Deixa eu só me... Ah, Jack, ó. É mais fácil ficar andando aqui, ó. Ó, aos pouquinhos para o lado, ó. Beleza, ó. Já estou virando um profissional disso aqui, filho. Ô, Jack, faz um favor. Hã? E me ajuda a quebrar essa... E me ajuda a quebrar aqui essa pedra? Tá bom. Calma aí. Deixa eu me posicionar. Meu Deus, há um ano. Tá, calma, calma. Eu posso andar muito rápido de frente, mano. Mas de costas ele vai tranquilo. Beleza. Olha, pare... Ai, eu parei de quebrar bem quando eu estava terminando, velho. Tá bom. Eu vou vendo aqui o que eu posso fazer, ó. E você vai quebrando. Aham. Olha, até agora eu consegui fazer o stick. E temos duas madeiras... Madeiras de carvalho. Isso que é o único problema. Tem que quebrar o baú. Ah! Jack! Não! Estou de volta, estou de volta, estou de volta. Tá, deixa eu ver. Volta. O que caiu aí? Tinha um monte de semente, ó. Só semente? Semente, semente. Tinha muda, tinha madeira também, ó. Uh, madeira! Madeira, beleza. Olha, madeira é o que nós mais precisamos aqui, velho. Olha, relaxa. Ai, finalmente, tem uma picareta. Eu fico com a picareta. Uh! Eu fico com a machada. Tá bom, era de pedra? Não, era de madeira. Ai, velho. Picareta de madeira eu consigo fazer aqui tranquilão, ó. Beleza, mas beleza, ó. Agora dá pra nós quebrarmos um pouco mais fácil. Vamos lá, ó. Eu peguei uma pá. Eu fiz uma pá. E a pá agora está quebrando rapidinho, Fih, ó. Rapidão, não é bom? Ih, rapaz. Aham. Onde é que é? Tá bom. O quê? Eu acho que boa aqui. Não está aparecendo mais bloco, não. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vá. Oxe. Coloquei a terra de novo. Oxe. Ih, rapaz. Vamos tentar plantar a árvore. Vamos tentar plantar a árvore. Coloca a terra de novo. Coloca a terra de novo. Plantar a árvore aí. Enquanto isso, Jackinho, olha, eu vou separar materiais pra gente, ó. Nós temos bastante madeira. Muita madeira mesmo. Então, ó, tem, na verdade, duas madeiras aqui, ó. Pega aqui, ó. Deixa eu voltar pro meu lugarzinho. Dois madeiras. Pega aqui essas madeirinhas. Calma. E agora, tenta construir... Ah! Meu Deus! Não, Jack! Ai, meu amigo! Ok. Depois de ter caído ali, velho. Começou a ficar de noite. E eu e o Jack começamos a quebrar mais as coisas. E olha isso aqui. Parece que nós meio que passamos de ponto algo assim, ó. Nós ganhamos bastante money. E, mano... E veio um mercador. Esse mercador, ele troca por um... Um Here Agnome First. Não sei o que é isso. E o Invocar Porco, velho. Então eu vou pegar esse Here Agnome First, velho. Tem como não? Tem como não, Jack? Ué, como assim? Deixa eu clicar nele, então. É, rapaz. Cadê? Não sei. Enquanto isso, eu vou quebrar as madeiras aqui, ó. Como que é? Ah, não sei. Vixe. Deixa eu ver aqui de novo, velho. Aí, veio o Porco. Ah, ele é Gnome First. Ah, tá. Eu acho que são quests. Tô vendo, tô vendo aqui. Ah, clica com o botão direito nele. Olha aqui, ó. Invoca a raposa, dar dinheiro, invocar a tartaruga marinha. Então, invocar a vaca. Aí tem o... Invocar um Gnome, mas precisa de mil de money. E eu tenho 753. Aham. Eu acho que é o total de nós dois, mano. Então, eu também tô achando, velho. Mas, beleza, ó. Então, isso, ó. Vamos quebrando aqui os blocos de terra. E vamos aumentando a nossa ilha. E aí, nós, quem sabe, nós podemos quebrar, assim. Fazer mais challenge dele. Por causa que precisa de uma, ó. Precisa de uma tartaruga. Precisa de uma raposa. E um Gnome. E também, invocar uma vaca, velho. Precisa de uma vaca. Ah, beleza. Ai, meu Deus. O quê? O porco querendo me empurrar. Meu Deus. Derro ela. Tá bom, toma cuidado. Toma cuidado. Olha. Ô, Jack. Eu acho que... Ai, vem madeira. Eu acho que como que nós temos bastante espaço aqui... É... Eu quero que você agora, Jack. Quebra esse... Pega isso aqui. Pega esses blocos de madeira. E vai aumentando a nossa ilha. Porque espaço aqui é tudo agora. E me dropa aí esse machado. Que aí eu vou fazendo. Vai aumentar lá, meu Deus. O porco quase... Aham. Quase o porco me derruba, Jackson. É, eu tô dizendo. Esse porco é traiçoeiro, mano. Meu Deus do céu. Eu acho que esse porco aqui vai ser uma... Ele tá aqui numa próxima hora, velho. Qualquer coisa esbarra e acaba nos empurrando, velho. Mas beleza, olha. Vem uma... Vem pedra, velho. Dá pra fazer aqui picareta. Ok, deixa eu fazer picareta. Eu tenho picareta. Ah, você tem? De madeira. Dropa aí. Toma. Agora eu acho que já vai dar pra fazer picareta de pedra, Jackson. Ah, você é uma boa, hein? Uhum. Olha aqui, ó. Começou a dropar as picare... As coisas de pedra aqui, ó. Já já vai dar pra fazer a picareta de pedra, velho. Logo, logo. E vai aumentando aí a plataforma. Porque isso aqui tá ficando muito... Eu tô ficando castrofoca. Eu tô tentando, mas é difícil. É, isso aqui eu tô tomando... É muito difícil controlar animatronics. E ainda mais... Ah, eu vou me matar. Uhum. Meu amigo, Jack, quase o porco me mata, velho. Ó, agora eu... Agora, Jackinho. Qualquer item que você for pegando, coloca no baú. Matei. Não! Matei. E eu, hein? O cara fica entrando na nossa frente. Fica nos empurrando. Só fica atrapalhando. E ele quase me empurra pra baixo. Onde eu tô, Speed? Meu Deus do céu, velho. Jackson Blade? Meu Deus, quase já caiu. Relaxa, Jack. Tá cada vez mais... Tá cada vez mais espaçoso. Daqui a pouco você... Ó. Depois, Jack, você tenta abrir um espaço ali pro... Pro village ali, ó. Pro lado do village. É, porque ele já tá caindo. Coitado. Ele tá na beirada, tadinho, velho. Olha, nós precisamos muito... A vaca tá tentando me empurrar, Speed. Meu Deus, velho. Quando não é o porco, é a vaca, velho. Quando não é o porco, é a vaca, mano. Meu amigo, que enrascada nós nos metemos, velho. Mas beleza, galera. Então vamos fazer assim, olha. Eu vou continuar quebrando as coisas aqui. O Jack vai continuar aumentando a vila. E quando nós terminarmos as coisas aqui, E começar a construir a casinha, velho. Nós voltamos, beleza? Então, já voltamos. Voltamos aqui, galera. E olha só o nosso avanço, mano. Eu e o Jack conseguimos expandir toda essa área aqui, mano. Olha só isso aqui, velho. Meu amigo. Sério, nós conseguimos muita coisa, velho. Desde muita pedra até mesmo diamante, velho. Vem vários baú, conseguimos vários lápis azules. Muito minério de ferro. Vamos, falando nisso, vamos colocar esses minérios de ferro aqui pra cozinhar já. Por causa que nós vamos precisar dele mais pra frente. E olha, nós estamos quase passando de level. E também, o nosso money ali já está em 1300, velho. Só pra vocês verem, mano. Então, eu acho que deu uma bugadinha aqui. Por causa que não tá aparecendo mais a barra. Mas se nós continuarmos quebrando, Eu acho que logo, logo nós passamos de level. Então, Jackinho. Vamos fazer assim, olha. Eu já tava começando a construir aqui o terreno para a nossa casa. Então, você vai ficar encarregado de construir esse terreno. Pega aqui, ó. Não quer fazer o terreno enquanto eu quebro, não? Não. Pode construir. É, porque senão você vai ficar parado aí, velho. As pessoas vão olhando pro chão. Ô, Jack. Hã? Você quer que eu quebre o terreno só por causa que é mais fácil. Não. Até porque eu não faço a menor ideia do que você tá planejando pra casa. Hã? É só construir mais, ó. Construir mais uns dois blocos de profundidade e uns quatro de largura. Ok? Enquanto isso, eu tô quebrando. Você tem picareta de ferro aí? Eu acho que você tinha, né? Eu tenho. Me dá aí, que eu acho que eu vou precisar. É até mais rápido. Não, Jackson. Deixa que eu quebro. Se quiser, tem picareta de pedra aqui também, ó. Não, relaxa. Picareta de pedra eu tenho aqui. Agora, só basta nós terminarmos de quebrar essas coisas e juntos nós vamos passar pro próximo level desta ilha, velho. Mano, tá sendo muito difícil. Muito demorado. E nós também... Ah, eu esqueci de falar, né? Nós também conseguimos finalmente aprisionar todos esses animais, velho. Agora, os animais, eles não vão ficar enchendo o nosso saco. Olha aqui, ó. Tá tudo dedajala, tudo bonitinho, velho. Eu ganhei um bloco de grama, eu coloquei esse bloco de grama aqui e coloquei uma sepa em cima. Mas, ainda não está nascendo, velho. Isso que é azar, né, Jackson? É, complicado. Então, sabe o que eu vou fazer agora, Jack? Eu vou conversar com o Village e vou tentar comprar alguma coisa. Porque aqui tem um gnomo, Hero Gnomo. Tá mil reais. Nós já temos mil reais. É. Eu cliquei. Aí, gastamos. Ih, o que veio? Eu acho que era pra ser um gnomo. É, eu também acho, né, velho? Eu também acho que era pra vir um gnomo. Vem um baú, no caso. Será que o baú é gnomo? Ih, o que será? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Baú. Não tem nada no baú, não, Jack. Foi bait. O Village nos enganou, Jackson. Mata o Village. Não, não. Não pode matar o Village, não. O Village, ele é um ajudante. Que cara chava. Não deixa eu matar ninguém, velho. Claro, Jack. Nós somos animatrônicos. Animatrônicos não matam as pessoas. Hã? Tô brincando. Aí, quer ver, ó. Agora, certeza que vai ter alguém no comentário falando. Como assim, animatrônicos não matam as pessoas? Como assim, Speed? Não, não matam as pessoas. Animatrônicos matam as pessoas. Animatrônicos são muito coelhos. Sei lá o quê? Eu amo a... Ou então vai ter ele dizendo. Ele tem razão. Os animatrônicos só estão uns jumpscare. Não é matar. Efetivamente. Isso mesmo. Vai rolar uma guerra civil. É mesmo. Por isso, não briguem nos comentários. Galera, mas... Eu tava vendo aqui, mano. Eu gosto da maneira que os animais nascem. Porque eles já nascem subindo nessa madeira aqui. Nessa terra. Aí nós damos um tapinha neles e eles caem lá pra dentro. Beleza. Olha, Jack. Veio uma coisa muito boa pra nós, velho. O quê? Veio bloco de grama. E bloco de grama é muito essencial, velho. Porque aí dá pra nós espalhar a nossa grama cada vez mais e mais rápido, velho. Deixa eu quebrar aqui também. E colocar. Cuidado que vai aparecer um buraco aqui no chão, hein? Aí. Tá bom. Bala. Agora é só esperar que nascer mais coisa. E eu vou colocar uma sapling aqui, velho. Eu tô aqui querendo nascer essa sapling, mas não nasce sapling alguma, cara. Meu Deus. Tá chovendo já faz meia hora e não para de chover, velho. Nós temos azar pra chuva. Certeza absoluta, velho. E, Jack, como que tá aí a construção da nossa casa? Tá triste. Como assim tá triste, cara? Eu não sei o que que eu tô fazendo. Como assim, cara? Você não sabe o que que você tá fazendo? Eu não sei. Eu só tô botando bloco e tá acabando. De pedra. Tem mais aí no baú. Não. Agora... Ah, eu acho que agora não dá pra nós continuarmos com o bloco de madeira, no caso, né? Ó. Só faz... Isso. Pra ficar certinho, só fecha aqui. De bloco de... Acabou. Tá. Deixa eu fechar aqui. Então, já que o Jackson acabou, velho. Aqui, ó. Beleza, ó. Só vai ficar faltando dois. Então, vai quebrando o chão lá que eu vou terminar de construir a casa, ok? Tudo bem. Tô com picareta de madeira, só. Ah, ok. Não tem problema. Eu tenho aqui as picaretas pra você. Vem cá. Tira aqui as picaretas pra você, ó. Pega aqui, ó. Tem picareta de pedra, picareta de pedra, machado de pedra, picareta de ferro, pá de pedra. Pega aí e se vira. Vai quebrando tudo e você vai me dando os materiais e nós vamos terminando de construir a nossa incrível casinha, beleza? Beleza. Olha, eu acho que a nossa casa vai ficar uma das casas mais bonitas daqui, cara. Até porque não tem outra casa. Ai, é mesmo. Até porque não tem outra casa aqui perto, velho. Olha, a única coisa que não apareceu até o momento, Jackson, foi vidro e areia, velho. A vidro e areia não apareceram até o momento. Então, eu acho que não vai ter como fazer um vidrinho. Mas, eu acho que dá pra deixar a janela sem nada, né? É, passa uma linhazinha e diz, ah, é acondicionado. Como assim acondicionado, Jackson? Ah, passa um ventinho bacana e se tiver frio, é uma brisinha legal. Ok, ok. Então, tá bom, né? Vamos terminar de construir aqui, ó. Como que é casa de animatronics, ela vai ter que ser muito alta, cara. Casa de animatronics é muito, mas muito alta, velho. Então, eu vou fazer aqui mais um machadinho pra mim. Machadinho de ferro, né? Aproveitando que nós temos 22 irons. Vou fazer um machadinho de ferro. E vamos quebrar aqui. O único ruim é que, mano, já vai fazer três dias que está chovendo, cara. É mesmo. Literalmente, três dias que está chovendo e não sei quando vai parar. E as árvores não nascem, velho. As árvores nascem quando para de chover? Não, deveria nascer a qualquer hora, eu acho. Então, aparentemente era pra ter que ter nascido a qualquer hora, mas ainda não nasceu? O que foi? Foi o baúzinho. Uh, bacana, hein? Daqui a pouco você me dá mais pedra aí. Eu tô deixando as coisas no baú aqui. Beleza, beleza, Jackson. Eu só vi as três pedras. Ai, meu Deus. Não, relaxa. Duas pedras são o suficiente para terminar a parte do chão da nossa casinha. Mas eu tô com uma complicância aqui. Ai, consegui. Eu não tava conseguindo colocar bloco, velho. Meu Deus, eu entendo perfeitamente, mano. É um sufoco colocar aí, né? Isso mesmo, é um sufoco demais, velho. Mas pelo menos eu consegui convencer o Jack de colocar os blocos do chão, que são os mais difíceis. É, não foi tão difícil quando você já tinha colocado a boa parte. Só foi eu pegar de um ângulo, hein, gente? É, pior que foi mesmo, hein? Mas, mano, tá de noite, não está nascendo mais nenhum mob e eu já tô quase terminando. Você colocou as pedras no baú? Colocou, né? Botei. Boa, beleza. Agora, ó, deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu colocar a pedra aqui. Ai, meu Deus, eu coloquei a pedra no lugar errado. Depois você quebra aqui, Jackson? Uhum. Coloca, quebra sim. Ok, ok. E deixa eu terminar aqui. Ó, só vai faltar agora o nosso teto, cara. Sinceramente, só vai faltar agora o nosso teto. Deixa eu colocar mais os blocos aqui e subir as escadinhas. Olha, queria falar nada não, Jackson Blade, mas a nossa casa está ficando linda de bonita, cara. O que que tu tá achando? Eu tô achando que... Uma mesa, né? Uma mesa vai caber aqui dentro? Então. Ah, vai, né? Porque eu tava me referindo... Tava pegando em referência aquele bloco ali que você colocou errado de madeira. Ah, não. Mas não, é esse aí de cima. É esse daqui de cima. Relaxa, a casa de animatronics tem que ser alta, velho. Porque os animatronics são altos, são grandes e espaçosos. Então, uma casa tem que ter bastante espaço. E o... Eu vi uma pedra... Uma glowstone ali ou foi impressão minha? Foi impressão sua. Ah, tá. Era madeira bruta quebrada, tá ligado? Ah... Mas beleza. Eu acho que já tá quase pronto. Só deixa eu terminar aqui, ó. Terminar essa frestinha aqui. Ai, ai. Licença. Aí, beleza, Jackson. Agora, só falta mais uma última frestinha e eu não consigo passar aqui, velho. Mano, eu tô ficando um carro estofóbico, Digo. Calma, Speed. Calma, Speed. Tá, tá bala, tá bala, tá bala. Relaxa, relaxa. Tá tudo sob controle, Jackson. Uhul. Tá, beleza. E... Prontinho. Jack, me ajuda aqui a quebrar essas coisas que tem aqui dentro de casa? Tá bom. Olha como que madeira, tem terra aqui. E me ajuda a quebrar essas terras aqui. Que eu vou terminar de colocar o teto, velho. Aí, coloquei o teto. Será que tem alguma... Alguma... Tocha sobrando? Deixa eu ver. Tem... Uhul. Tem cinco tochas. Cinco tochas são essenciais. Beleza. Olha aqui, ó. Então, terminamos de concluir a nossa casinha. Nós terminamos de fazer o nosso objetivo desse vídeo, galera. Então, vamos fazer assim, velho. Se vocês querem a continuação dessa série... Porque isso aqui pode se tornar uma série, caso vocês queiram. Ok? E se vocês quiserem bastante, eu peço pra vocês que vocês deixem o seu like. E também comentem muito aí nos comentários. Que, com toda certeza, eu irei trazer para vocês. Ok? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um grande abraço a todos vocês. Até amanhã. E... Nós... Fomos! Fomos!